As trollagens mais insanas que já foram feitas. Primeiro, nove anos atrás, a LG pregou uma peça impagável em algumas pessoas. Eles substituíram a janela real de um escritório por uma de suas TVs e durante a entrevista de emprego, eles transmitiram a imagem de um meteoro caindo na Terra. E olha, as imagens eram tão reais que o pânico foi geral. Próximo, em 1948, um homem fez uma das maiores trollagens da história. Isso porque um homem criou uma espécie de sapato de três dedos e ele caminhava pelas praias deixando essas pegadas enormes. As pessoas acreditavam que ali vivia um pinguim gigante. Essa pegadinha durou mais ou menos 40 anos. Por fim, em 2014, foi divulgado um vídeo aos norte-coreanos informando que a Coreia do Norte disputaria a final da Copa do Mundo contra Portugal. Mas, na verdade, o final foi decidido entre a Alemanha e a Argentina.